O versículo que diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, fala sobre a soberania de Deus no governo de todas as coisas. O seu significado enfatiza que o esforço humano é inútil sem a intenção providencial do Senhor. Esse versículo faz parte do Salmo 127, um salmo atribuído ao rei Salomão. No verso 2 desse salmo, Salomão usa duas imagens para falar da soberania de Deus, a construção de uma casa e a proteção de uma cidade. Por isso, ele escreve, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É fácil notar que com o uso dessas duas imagens nesse verso, o texto bíblico tem em mente duas das principais preocupações humanas, o trabalho de construir e o trabalho de preservar. Mas ele também deixa claro que sem a ação do Senhor, ambos os trabalhos serão inúteis. Se o Senhor não guardar a cidade Nos tempos antigos, uma boa cidade era sempre cercada de fortes muros e portões resistentes. Além disso, havia uma vigilância constante das sentinelas, que eram capazes não apenas de montar guarda armada num posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade ao sinal de qualquer perigo. O trabalho das sentinelas na guarda de uma cidade era algo realmente fundamental. Se as sentinelas falhassem em sua tarefa, a cidade podia ser destruída. Além das sentinelas, as cidades-estado também tinham suas próprias divindades. Os povos antigos, por mais que fossem pagãos, tinham a consciência de que dependiam de uma proteção que estava além de suas capacidades. Como parte da imagem de Deus que restou no homem após o pecado, faz parte da natureza humana essa busca pelo religioso. Esse senso do divino, embora seja a verdade que o homem caído rejeite a verdade de Deus, em troca da mentira dos falsos deuses que ele mesmo criou para si. Mas o versículo bíblico não diz Se os deuses não guardarem a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vez disso, o versículo diz de forma clara Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O título Senhor, normalmente escrito em caixa alta nas traduções em português, indica o nome Pessoa de Deus. Esse é o nome que Deus revelou em sua aliança com Israel ao tirar a nação do Egito. De fato, algumas cidades da antiguidade conseguiram alcançar a posição de capitais de grandes impérios. Porém, tudo isso ocorreu de acordo com o propósito soberano do Senhor. Foi assim que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia, sobre o rei Nabucodonosor, ou a Pérsia, sobre o rei Ciro. Mas, sem a proteção divina, até mesmo uma imponente cidade, por mais poderoso que fosse o seu exército, podia ser conquistada. Foi assim com a cidade da Babilônia. Da mesma forma que o Senhor a levantou, o Senhor também a abateu. Aquela superpotência foi tomada pela coalizão Medo Pérsia, de forma sorrateira e sem ter a chance de esboçar qualquer reação. Após mostrar que o Senhor é quem de fato o protege, Salomão olha para o trabalho das sentinelas da perspectiva divina. Então ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, o trabalho das sentinelas só pode ser bem-sucedido se estiver apoiado sob a proteção divina. Aqui não podemos ignorar o fato de que esse versículo faz parte de um dos chamados Salmos de Romagem, que eram os cânticos de peregrinação. Isso significa que esse verso era parte das canções entoadas pelos peregrinos que se dirigiam à cidade de Jerusalém para participarem das festas anuais. Então, quando os viajantes cantavam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, obviamente, eles estavam se referindo especialmente à cidade de Jerusalém. Então, essa era uma verdadeira confissão de fé em Deus. Isso porque à luz do que já foi exposto aqui, esse verso indica que a verdadeira proteção de Jerusalém não dependia da habilidade de suas sentinelas. Na verdade, antes de ser tomada pelos israelitas, Jerusalém era a fortaleza dos jebuseus. Era uma cidade praticamente impenetrável. Mas, mesmo assim, Deus entregou a cidade nas mãos dos israelitas sob a liderança do rei Davi. Além disso, a proteção de Jerusalém também não repousava na crença em falsos deuses ou em ideias místicas como supostos poderes mágicos. Absolutamente tudo dependia do Senhor. Por isso, em outro salmo de homagem podemos ler eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Salmo capítulo 121 versículo 4 Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso significa? é verdade que esse versículo pode muito bem ser aplicado à vida do povo de Deus em qualquer época e lugar. Então, sim, dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela é um princípio válido para nós aqui e agora. Porém, muita gente aplica esse versículo de forma completamente inadequada. Por exemplo, algumas pessoas acabam sendo negligentes com a segurança dos bens de sua família, alegando que eles estão sob a proteção de Deus e, portanto, não há nada que possa ser feito por nós. Sim, sem dúvida, tudo o que temos está sobre o governo do Senhor, mas essas pessoas se esquecem que, muitas vezes, Deus cumpre os seus propósitos através de nossas ações. Isso quer dizer que muitas vezes a proteção do Senhor para com os bens da família do crente é cumprida através do cuidado e do zelo do próprio crente, como um bom chefe de família que não coloca em risco os frutos do seu trabalho. Além do mais, a própria história de Jerusalém mostra de forma clara esse princípio. Quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos nos dias de Nemis, houve grande oposição dos povos vizinhos que queriam impedir a obra. Inclusive, esses povos ameaçaram usar força militar contra os judeus. Mas, sob a orientação do Senhor, os homens de Nemias seguravam as ferramentas de trabalho com uma das mãos e carregavam com a outra espada para protegerem a cidade. Isso significa que, sob a disposição corajosa daqueles homens, Deus estava guardando a cidade e o trabalho deles não foi em vão. Então, saber que, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela, não é desculpa para sermos negligentes.